O cooperativismo garante dignidade e respeito a pequenos agricultores, diz ministro. Durante a cerimônia de inauguração das novas instalações do Nucro Coxupé, em patrocínio MG, na quarta-feira, 3, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou a importância do cooperativismo para a organização dos agricultores familiares. Segundo ele, a cooperativa é um exemplo da agricultura familiar organizada. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Coxupé, conta com mais de 17 mil cooperados, sendo 97% pequenos produtores que vivem da agricultura familiar. A cooperativa recebe café produzido em mais de 300 municípios de sua área de ação e responde por 18% da safra nacional de café arábica. Durante o evento, foi assinado o protocolo de intenções entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, e a cooperativa Coxupé. O objetivo é formalizar as intenções de cooperação para melhor atender o setor cafeiro nacional, através de prestação de serviços de armazenagem e execução de políticas públicas para o café, nas unidades armazenadoras da Conab. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, disse que a cooperação com a Coxupé tem o objetivo de aumentar a capacidade de armazenagem. O Brasil é o maior produtor e exportador de café, com 53,4 milhões de sacas, e segundo o maior consumidor da bebida no mundo. O estado de Minas Gerais lidera o ranking da produção nacional do grão, com 68% da produção do país. Marcos Montes, ressaltou que o café representa bem o sucesso do agro pela organização do setor. Nesta safra 2021-2022, os recursos financeiros do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, Funcafé, repassados aos 34 agentes financeiros que assinaram contrato com o MAPA totalizam 5,49 bilhões de reais, representando 93% do volume programado para esta safra, 5,9 bilhões de reais.